Para nós é um motivo de grande orgulho, nós estamos ganhando pela sexta vez consecutiva, o que nos dá uma alegria muito grande e nos dá confiança de que o nosso posicionamento com os nossos clientes tem sido acertado e perante o mercado também. Gostaria de agradecer e também aproveitar a oportunidade para parabenizar a Editora Globo, a Revista Globo Rural, pela iniciativa, que pela seriedade do prêmio dá muito orgulho para todos que o ganham.